Em seu primeiro discurso na tribuna do Senado Federal, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, protagonizou o embate com um parlamentar petista. Enquanto fazia falas contra a corrupção, Moro foi interpelado por Rogério Carvalho, que fez acusações pela sua atuação na Lava Jato. Eu queria, presidente, concordar que a gente precisa coibir a corrupção. Inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula. E, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver. Porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro. O ex-juiz rebateu o petista e foi silenciado ao dizer que a sigla trabalhista estava envolvida em casos de corrupção. Eu recodi as suas palavras, desculpe, senador. Peço à mesa, inclusive, que o senador aqui está quase me acusando de corrupção. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, senador. Desculpe. E nós combatemos. Peço que seja tratado com urbanidade aqui nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, o regimento. As palavras aqui do nosso senador. Rogério Carvalho voltou a dizer que Sérgio Moro era corrupto e o bate-boca começou até que a mesa diretora interrompeu. Eu também não posso ficar aqui achando que vossa excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos, vossa excelência julgou, todos os processos que vossa excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção. Por fim, o ex-juiz da Lava Jato defendeu a operação e citou ações do Congresso que, segundo ele, validaram os casos. Quem gerou as oportunidades autoritárias, infelizmente, foi a corrupção dos governos anteriores que acabaram gerando essas tentações e essa descrença da democracia. Mas aí que nós temos, inclusive, o exemplo que veio ao Congresso Nacional, em 2016, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal deram uma resposta importante àqueles escândalos de corrupção que foi a Lei das Estatais. Criar os mecanismos preventivos para evitar que nomeações puramente político-partidárias pudessem gerar relações espúrias e colocação de pessoas desqualificadas no quadro das estatais. Lembro aqui um tesoureiro do PT que foi nomeado conselheiro da Itaipu, que talvez seja até uma boa pessoa pessoalmente, embora fosse acusado de crimes, mas não tinha ali qualificação para preencher esse quadro. Então, o que eu faço aqui neste momento é elogiar essa ação do Congresso que aprovou a Lei das Estatais. Começo com você, Zé, que achou da cena? Eu gosto desses embates, né? Eu acho que este é o espírito do Congresso e do Parlamento, exatamente este embate direto. Isso é muito importante. Eu considero que o nome de Sérgio Moro já está escrito na história deste país e foi um momento importantíssimo na história do Judiciário. Sérgio Moro mostrou, através de uma ação firme no Paraná, de que era possível colocar na cadeia a mão que compra os políticos safados e ladrões. Foi assim. Sérgio Moro mostrou que podia colocar na cadeia líderes e presidentes de partidos importantes do país. Sérgio Moro mostrou que é possível a justiça ser ágil, porque quando demora muito não é a justiça, e apresentar provas. E errou no método e errou ali no tempo exatamente para definir as investigações. É evidente que essa história de anular os julgamentos dele não foi exatamente uma decisão jurídica, mas política. E eu fui o primeiro que alertar. Sérgio Moro não terá outra opção a não ser se eleger. Há alguma coisa. Mas ele não pode continuar juiz. Se ele tivesse continuado juiz, ele seria penalizado e talvez até preso. Ele, pelo Supremo Tribunal Federal, já foi considerado um juiz imparcial. Isso é o que eu considero de pior no mundo jurídico. É um juiz imparcial. Isso é pior do que roubar, porque além de fraudar o sistema, não estou dizendo Sérgio Moro, mas o conceito de juiz imparcial, além de fraudar a legislação, está provocando prejuízos irreversíveis a outra, a coisa julgada. E isso é muito grave. Mas ele terá um bom lugar na história do Brasil, e acho que a história tem que ser julgada bem depois. E a história dele se candidatar e o doutor Dan Laiol virar deputado, isso aí foi uma consequência. Não tinha retorno. Os dois perderiam os cargos e os dois sofreriam sanções jurídicas. O Dan Laiol perdeu. Essa é a estrada pavimentada. Fala pra ver. O Dan Laiol perdeu. O Dan Laiol foi condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Virou deputado federal. Não, ele perdeu o cargo no MP. Ele foi condenado no MP. Por conduta não condizente com o cargo. E uma bela sentença, aliás, de passagem. Vou falar aqui, como quem não gosta de um e de outro parlamentar nessa discussão. E ninguém vai me chamar. Eu só posso ser chamado de um tipo de extremista, Brown. extremamente chato. Eu sou um sujeito extremamente chato. É só isso. O que eu vi nessa cena? Eu vi um parlamentar sacana de um partido enlameado em corrupção, tirando o sarro de um juiz incompetente. Mas não corrupto. Incompetente. Talvez porque estivesse vaidoso. Deu passos maiores do que a perna. Foi um péssimo juiz da Lava Jato. Porque se fosse bom, ela não teria sido anulada. E se fosse esperto, não teria saído da magistratura. Porque a partir do momento que ele saiu, ele deu razão objetiva pro STF anular esse processo. Foi isso? Foi isso. Foi isso. Foi. Ah, ele seria condenado. No Brasil, Zé, só dois juízes foram presos e sofreram sanção. Na história do Brasil. O Rocha Matos e o Lalau. Todos os juízes no Brasil ou aposentam, ou são removidos por outra comarca, ou recebem uma advertência tal, pública ou particular. Não tem juiz no Brasil que cumpre pena. Você ser um juiz corrupto no Brasil, vale a pena. É legal. Garantido. Dois só na história que cumpriram pena. O Sérgio Moro, ele não foi corrupto. Ele foi afoito. Ele foi inconveniente ao processo. Agora, vir um deputado PT, com a empáfia que ele veio, chamar o Moro de... O Moro não é corrupto. Ele pode ter sido incompetente, ele pode ter sido estúpido de largar a magistratura, mas corrupto ele não foi. Agora, o partido do outro foi. E aí, eu vejo essa discussão. E eu fico do lado do Moro, mesmo não gostando do Moro. Porque tem um partido que enlameou este país, e que agora se sente no direito de reescrever a história. Se sente no direito de falar que ele foi responsável, que o Moro foi responsável por uma tentativa, aventura autoritária. Uma tentativa de golpe, quando, na verdade, é o partido deste deputado, do Partido dos Trabalhadores, que está sustentando um golpe de Estado, porque nós vivemos num Estado de exceção. Hoje, nós vivemos num regime de ato institucional, sem a necessidade de institucionalização do ato. Porque o regime militar ainda teve a decência de colocar por escrito e dizer como valiam os atos institucionais. Hoje, não se põe por escrito. Se pratica dizendo que se observa a Constituição. Então, vai todo repúdio a esse parlamentar do PT, que deveria ter espelho e minha solidariedade ao Moro, embora eu nunca tenha simpatizado com ele. Você, Dantas? Olha, está muito claro que o Rogério Carvalho tentou ali provocar o Moro. Isso vai se repetir ao longo do mandato, da legislatura. Outras figuras do PT e dos partidos satélites vão tentar provocar para que haja uma reação que acabe dando justificativa para levarem o Moro para o Conselho de Ética. É isso que eles querem. Eles querem que o Moro se irrite, fale umas bobagens, faça algumas acusações, distribua ofensas e aí eles vão tentar levá-lo para o Conselho de Ética. Essa é a vingança do PT, que não admite que o Sérgio Moro tenha um mandato, tenha sido eleito senador da República. É uma vergonha. A atitude do Moro, ele foi sangue frio ali, deve permanecer assim. Fez, inclusive, menção ao próprio regimento interno, que resiste a esse tipo de atuação e deve ter cuidado, deve ter cuidado. Mas já começa ali no seu primeiro discurso tocando na ferida. Talvez isso também tenha irritado o Rogério. Está tocando na ferida da lei das estatais, na mudança da lei das estatais, perdão, que vinha evitando o aparelhamento, o aparelhamento político feito pelo PT, na trinca com o MDB e com o PP lá atrás, e que acabou derivando no petrolão. Então, está muito clara essa equação aí. O Sérgio Moro pode ficar tranquilo, porque eu gosto de sempre lembrar, quando vem o PT tentando reescrever a história, como diz o Pavinati, está tentando e vai tentar a todo instante reescrever a história para dizer que não houve corrupção na Petrobras, para dizer que nunca houve corrupção no governo do PT, eu gosto de lembrar a discussão que o Deltan Dallagnol teve com o advogado Augusto Botelho, ex-advogado da Odebrecht, e hoje secretário nacional de Justiça, em que ambos ali discutindo no Twitter, o Deltan provocou sobre os 15 bilhões que foram desviados a Petrobras, se aquele dinheiro não era da corrupção. E o próprio Botelho admitiu, sim, aquele dinheiro é da corrupção. Então, não há mais o que dizer. Não dá para reescrever esta história, esse capítulo nefasto da história do Brasil, que a Lava Jato trouxe à tona, as vísceras do país, com toda essa relação promíscua que tem aí entre o público e o privado. E você, Roberto Mota? Suas impressões, Mota, sobre essa cena que acompanhamos, esse embate no Senado, entre Sérgio Moro e Rogério Carvalho. Lembrem do que eu falei há pouco aqui, sobre essa busca desesperada para criar uma equivalência moral entre o que aconteceu no governo do PT e outros eventos nesse país. Isso começa, nós vimos um exemplo aqui magnífico, pela banalização de algumas palavras. Palavras como corrupção, palavras como golpe, elas deixam de ter um significado verdadeiro, elas passam a significar, seja lá o que for que a pessoa que está falando quiser. Eu acho que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro não vai ter vida fácil no Senado, mas acho que isso é parte da missão dele. Ele vai cumprir lá um papel, no meu ver, fundamental, da mesma forma que o deputado, Deltan Dallagnol vai cumprir na Câmara. Eles foram colocados lá pelo povo brasileiro. É um povo que amadureceu, que conhece o verdadeiro significado dessas palavras e que, apesar de tudo, ainda não esqueceu o que aconteceu no Brasil. Agora, Zé, temos mais um minuto e meio. Gostou do desempenho do senador Sérgio Moro? É uma nova figura, né? A gente está acostumado a vê-lo enquanto juiz e agora é uma postura diferente que é demandada dele e você acha que, como disse o Dantas, é uma casca de banana que foi lançada, esses embates vão ser frequentes daqui para frente? O senador tem que estar pronto para isso, Zé? É, não está pronto, não. Veja bem, ali, quando ele pede auxílio da mesa, ele dá um recuo, né? Ele tinha que responder prontamente porque esta é a história do parlamento, esse embate. O Senado Federal, ele é diferente da Câmara. A Câmara é jogo duro, né? E no Senado estão ex-governadores, ex-políticos importantes, até ex-presidentes da República, passam pelo Senado Federal, então o debate lá é mais ameno, há mais tempo para cada senador e há um trato diferente. Fosse na Câmara dos Deputados, já era quase troca de supapos lá, mas no Senado já tem mais essa cultura, né? De maior respeito. Quando o senador diz que alguém está um pouco abaixo de Deus, aí já é uma ofensa para o ego do outro senador. Então, assim, o Sérgio Moro vai ter que aprender a lidar com esses embates diretos e ele, dessa vez, ele saiu perdendo. Mas a história é assim, está começando. A vida política é diferente, né? Do tempo em que ele era juiz e que mandava, e que eu considerava a maior autoridade do Brasil, e é o juiz. O juiz ali, ele pode absolutamente tudo imediatamente. e o Sérgio Moro vai ter mais impactos, O pergador,